A fotografia foi tirada pelo chefe de cozinha Alfredo Lobrutto, na região da Campania, na Itália. Nas imagens, as nuvens e o sol dão a impressão de que Jesus surge no céu com os braços abertos, como o nosso Cristo Redentor. Emocionado, o autor da foto afirmou em entrevista que sua fé religiosa ficou ainda maior depois de ver essas imagens impressionantes do céu da Itália. Impressionante, impressionante. E o olhar dele, desce um segundo a mais, talvez perdesse isso, a movimentação das nuvens, é claro, tem que ser rápido.